Olá gente linda, hoje eu quero mostrar para vocês a comprinha que eu fiz para o canal Isso mesmo, para fazer as receitinhas gostosas Então bora lá comigo ver o que eu comprei Bom gente, a comprinha aqui para o canal foi uma panela de pressão, olha, da Tramontira De 6 litros, 6 litros As panelas normais são de 4 litros e meio Deixa eu mostrar uma que eu tenho aqui para vocês É o seguinte gente, essa panela aqui que eu tenho é da Tramontina também Ela é de 4 litros e meio Olha a outra que eu comprei o tamanho O que que acontece? Ela é muito funda Olha, dá uma olhada, essa daqui já está usada, usei bastante Então ela é muito funda e me atrapalha na hora que eu vou fazer alguma receita Que ocupa a panela de pressão Mas é muito boa essa panela Essa daqui é de 4 litros e meio Mas dá para ver que ela é bem funda Olha só, aqui a tampa dela É uma panela maravilhosa Então põe para lá Aí gente, eu comprei essa panela aqui Aí gente, eu comprei essa panela aqui Eficiente, segura, tal, 6 litros Eu comprei, ai meu Deus, deixa eu arrumar luminosidade aqui Eu comprei do site das Casas Bahia, gente Porque nas lojas é muito difícil encontrar essa panela de 6 litros Essa panela que ela tem a boca mais aberta Olha só Então ela é toda antiaderente, né? Deixa eu ler aqui Com antiaderente externo e externo, interno e externo Mais fácil para limpar Olha só que maravilha Então, essa é uma panela maravilhosa Agora eu vou mostrar aqui para vocês Olha o tamanho dela, gente Ela é bem grande 6 litros, né? Olha essa daqui A de 4 litros e meio E essa é de 6 litros Precisa ter no canal, né? Às vezes a gente quer fazer uma feijoada E quer a panela mais aberta para mostrar melhor Aquela lá é muito fechada Então o canal precisa fazer um investimento, né? Então, gente Comprei pelo site Lembrando, comprei pelo site das Casas Bahia, tá? Maravilhoso A entrega foi rapidão Em 4 dias já entregou Olha só Olha a tampa dela, gente Dá uma olhada Ela já vem com a borracha Linda, né? Maravilhosa Deixa eu mostrar aqui para vocês Dentro Olha só Ela é mais deitadinha Mais aberta, tá vendo? Aqui a boca dela Diâmetro Tem 24 centímetros Aqui é a válvula dela Aqui é a válvula dela Tá vendo? Aqui vem a válvula Aqui o manual, né? De uso e tal, né? Tá aqui Como usar certinho a panela E ela é maravilhosa Olha só Como ela é Ela é mais assim Estilo panela Mesmo normal Tá vendo? E cabe bastante coisa Dá para você fazer uma Carne de panela É assim Que seja Tamanho maior E E para gravação também Ficar legal E Como eu mostrei Vou mostrar de novo aqui, ó Essa é mais Fechada Tá vendo? Ó Ela é mais fechada E essa daqui É mais aberta Linda, né? Linda Então, deixa eu ver O que vem aqui Aqui vem Tramontina Deixa eu clarear aqui um pouquinho Vem Tramontina Tá explicando aqui Olha lá, ó Aterência e tal Então, gente Essa daqui foi a comprinha Que eu fiz Para o canal Tramontina Tem cores vermelhas Também Viu, gente? Tem cores vermelhas Também Olha Lindona, né? Lindona Eu vou tirar a válvula aqui Para mostrar para vocês Olha, gente Já coloquei a válvula Ó Tá vendo? Já coloquei Mas é muito linda, né? Muito linda Tá vendo? Então, repetindo Ela tem nas cores Que eu vi Vermelha Porque eu já tenho Essa vermelha, né? E essa eu quis assim Mais escura Mas é linda Linda Olha só Panela mais Maravilhosa Aí eu vou estrear Fazendo uma feijoada Para o canal Vou fazer nessa panela Aqui, ó Fazer uma feijoada Aguardem aí, gente Ah, lembrando Mara Quando você pagou Essa panela no site Ela estava em oferta É De Duzentos e cinquenta De duzentos e cinquenta Estava uma super oferta Cento e sessenta e nove Paguei nessa panela Super oferta Então compensa Você comprar no site Você que tem medo De comprar em site Olha Não fique Principalmente Esse site Das Casas do Bahia É um site maravilhoso Que eu recomendo Olha Você compra Tudo certinho E vem, ó Exatamente Como você comprou Então eu estou Super feliz Com a panela Né? Estou super feliz Valeu a pena O dinheiro que eu gastei Uma super panela Né, gente? Uma super panela Então espero que vocês Tenham gostado E aguardem aí Eu fazer Uma feijoada Nessa panela Que maravilhosa, hein? Hum Vai ficar Uma delícia Então até a próxima Se Deus quiser E Ele quer Se inscreva aí No canal Se inscreva Inscreva-se Deixe sua inscrição Ative o sininho Compartilhe Até a próxima E ative o sininho 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 E ative o sininho